Andressa Suíta faz reflexão e mexe com os fãs na web e Gustavo Lima diz que o show ficou para a história. É isso aí, sertanejados. Obrigado pela companhia. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Então, bora lá! Olha só que legal as fotos que o embaixador postou do show em Morrinhos. O cantor afirmou que ficou para a história e realmente ficou mesmo, viu, gente? Foi incrível e movimentou a web por vários motivos e momentos que eu já mostrei aqui. E a mãezinha Andressa Suíta, que não foi ao show, postou uma reflexão muito interessante. Vejam só. A musa repostou do perfil rumo à riqueza. Entre aspas, um cavalo estava amarrado e tentava se soltar. E veio um demônio e soltou-o. O cavalo entrou nas terras de um fazendeiro e começou a comer a plantação. O dono da fazenda pegou sua espingarda e matou o cavalo. Então o dono do cavalo pegou sua espingarda e matou o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda matou o dono do cavalo e o filho do dono do cavalo matou a mulher. Os vizinhos em cólera mataram o garoto e queimaram sua casa. Então eles perguntaram ao demônio, por que você fez tudo isso? O demônio respondeu, eu só soltei o cavalo. Moral, o diabo faz coisas simples porque sabe que a maldade está em nossos corações e sozinhos cuidamos de fazer o resto. Por isso é bom pensar antes de agir. Não esqueça que a língua tem poder para dar a vida e para dar a morte. Para abençoar e amaldiçoar, você escolhe. É galera, o que vocês acharam desta postagem? Eu concordo, gente. Temos que tomar cuidado com as nossas atitudes para buscar sempre fazer o bem em todas as situações. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.